Nós vivemos uma crise, que é uma crise de modelo de negócio, mas não é uma crise de demanda. Eu explico. Não é que as pessoas não enxerguem mais valor em bom conteúdo, que as pessoas não enxerguem mais valor numa boa edição, que as pessoas não enxerguem mais valor numa grande curadoria. Acho, inclusive, que é o contrário. Quanto mais conteúdo nós temos, e hoje qualquer indivíduo é um publisher de si mesmo, as marcas são publishers. Quanto mais conteúdo a gente tem no mundo, mais nós precisamos de curadores que nos indiquem de maneira rápida e segura, com eficiência e com sensibilidade onde está aquele conteúdo que nós precisamos encontrar. Então, esse é o primeiro ponto. Nós não vivemos uma crise de demanda, a meu ver. As pessoas que têm um sobrinho que quer fazer jornalismo, isso gera um problema no almoço de domingo. A família inteira tenta demover aquela garota de fazer jornalismo, vai fazer advocacia, meu filho. Vai fazer ciência da computação. Vai fazer a puta que te pariu, mas não faça jornalismo. E eu acho que isso é uma... Eu acho que isso é um absurdo, é uma contradição, porque eu ainda vejo muito espaço e, de novo, cada vez mais espaço para o grande curador, para o grande editor, que não se faz em pouco tempo. No entanto, nós temos uma crise na nossa indústria, que é uma crise de modelo de negócio. Ou seja, como que este curador, como que este editor, como que esta referência editorial que nós buscamos ser para as nossas comunidades, como que a gente se remunera? Não é do jeito que sempre foi e a gente não sabe como será. Está todo mundo tentando. Tem a velha e boa publicidade, que ainda é utilizada e que ainda tem o seu valor. Você tem a ideia de cobrar dos consumidores via paywall, via doação. Você tem sócio-assinante, membership, você tem o crowdfunding. Está todo mundo buscando jeitos de sustentar a sua operação. Mas o que eu sinto e o que eu tenho certeza, eu estou apostando a minha carreira nessa premissa, é que a grande curadoria e o grande editor ainda tem um valor e tem cada vez mais valor dentro dessa profusão de ruídos que nós temos à nossa disposição hoje na hora que a gente vai consumir conteúdo. Eu não estou numa posição hoje tão confortável ao ponto de poder indicar um caminho. Eu também estou na luta, eu também estou me reinventando. A gente vive num mundo hoje que a cada três anos, a cada cinco anos no máximo, a gente volta a ser calouro daquilo que a gente achava que era veterano. Isso é fantástico, né? Se você se imaginasse naquele ciclo linear de carreira, em que você, à medida que os anos iam passando, ia se tornando cada vez mais iluminar, cada vez mais sumidade, esse também é um caminho que não existe mais. E aí não é só no jornalismo, em qualquer profissão. Você tem ciclos muito curtos de mercado, ciclos muito curtos de carreira e que a gente está sempre tendo que voltar ao ponto zero e se reinventar, o que é bom. Porque quer dizer o seguinte, que a decisão que você tomou hoje não vai te garantir 100% do futuro, caso essa decisão tenha sido certa e também não vai te levar 100% para baixo, para o inferno, caso ela tenha sido errada, porque é uma decisão cíclica. O mercado muda, as demandas mudam, os negócios mudam e as nossas carreiras mudam também. É assustador que a gente pense isso, que empresas e carreiras podem durar três, cinco anos, mas ao mesmo tempo é maravilhoso a gente perceber que a gente pode ter três, quatro, cinco carreiras ou empregos diferentes ao longo da nossa vida produtiva, se a gente olhar com esses olhos. Então, eu acho que para aquele garoto, para aquela garota que estão buscando fazer jornalismo, se essa for realmente, se for o seu caminho, se for a sua causa, o seu propósito, vai nessa. Não espere achar o emprego na Editora Abril. Talvez a Editora Abril não vá te oferecer o emprego que você está esperando, nem o Estadão. Aquele modelo de você achar uma vaga numa redação de uma grande empresa de comunicação, isso realmente não existe mais, está rariando. Mas a profusão de oportunidades para grandes editores, para grandes curadores, para gente que saiba produzir bom conteúdo, essas oportunidades eu acho que nunca foram tão grandes. Acho que é isso. Adriano, muito obrigado. Obrigado a você. Adorei o palco. Valeu, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo. Quero agradecer a Consul, Corrileone, todo mundo que está aqui e até o próximo episódio. Um abraço.